Os Chaper de Palha seguem a sua jornada em busca de realizar seus sonhos, mas principalmente em pró de tornar o Luffy rei dos piratas. Após toda essa jornada, pode ser que muitos deles tenham um fim bem trágico, ainda mais se eles não continuarem navegando juntos. Nesse vídeo, nós vamos ver qual o provável destino final de cada um dos Mugiwaras em One Piece. E se você ficou curioso, já deixa o like, se inscreve no canal e segue comigo para acompanhar esse vídeo até o final. O destino final dos Chaper de Palha podem ser divididos em dois segmentos ou dois caminhos. O bom, onde no final todos realizam seus sonhos, e no final da história nos é mostrado um Sunny, indo em direção ao horizonte para uma jornada que a gente não vai mais acompanhar. Ou o fim trágico, onde eles colhem as consequências de uma viagem perigosa e confirmam que a Grand Line é realmente perigosa. Nesse vídeo, nós vamos seguir pela rota ruim, e veremos qual será o destino final de cada Mugiwara. Tony e Tony Chopper. O Chopper tem como sonho descobrir a cura para todas as doenças existentes no mundo. Pode ser que ele não realize esse sonho enquanto ainda navega com os Mugiwaras. Então eu vejo que o seu destino final será continuar navegando pelos mares, mesmo que sozinho, e descobrindo diversos novos tipos de plantas, conhecimentos e técnicas existentes pelo mundo. Assim ele pode adquirir cada vez mais conhecimentos médicos, e até se tornar o maior curandeiro do mundo de One Piece. Vejo também que ele pode ter papel importante na medicina mundial ao escrever livros sobre seus estudos e desenvolver novos remédios, mesmo que isso seja uma pesquisa para a vida toda. Ao final dela, ele pode até vir a ser conhecido como o maior médico que esse mundo já viu, Nico Robin. Para Robin, que atualmente é a mulher mais perigosa para o governo mundial, e é dita como sendo o demônio de Ohara, vejo que seu destino final será trazer à tona todo o conhecimento sobre a verdadeira história que o Ryo Poneglyphe conta, além de ter papel importante no ensino e descoberta de fatos históricos sobre o Reino Antigo, algo que será de grande importância para o mundo de One Piece, pelo fato de que a energia infinita que foi desenvolvida há 800 anos atrás pode mais uma vez ser estudada e reproduzida nos dias atuais. Então, se hoje a Robin é conhecida como um demônio, seu destino final será ser conhecida como a deusa da sabedoria, ou a deusa do conhecimento, ensinando sobre o passado e sobre a leitura dos Poneglyphes, e quem sabe fundando a maior biblioteca do mundo mais uma vez, Brook. Sabemos que o Brook está numa jornada para tornar o Luffy o rei dos piratas, mas também para cumprir a promessa do seu antigo bando com a Labun. Então, sua parada ou destino final será os cabos gêmeos, início da Grand Line. Se o bando realmente se separar, vejo que o Brook terá como nova profissão, ser aquele que recepciona os diversos loucos que querem se aventurar na Grand Line. Ele vai desempenhar o papel que hoje é do Crocus, que já está bem velhinho, coitado. Então, vai passar todos os dias da sua eternidade tocando e recepcionando os novos piratas. Sem contar que também será a companhia da Labun até o dia que ela se for, que também já está bem velhinha e doente. Podemos dizer que ele é aquele que vai contar diversas aventuras dos Mugiwaras pela eternidade, e até aquele que vai enterrar cada um dos Mugiwaras, assim como aconteceu com os piratas Rumbar. Então, Brook pode ser aquele que tenha o pior destino dentre os Mugiwaras. Vai ver cada um deles morrer e não pode morrer. Frank. Se no início da Grand Line terá um dos antigos Mugiwaras recepcionando os novos aventureiros, no meio dela também pode ter outro. Aqui eu vejo que o Frank caberia muito bem. Ele seria aquele a ficar em Sabaody como guarda do Sanigo, o lendário navio do rei dos piratas. Depois desse maravilhoso navio ter realizado seu sonho em dar uma volta em torno do mundo, ele também será aquele que revertirá os navios para submergirem até a Ilha dos Tritões, trabalho que hoje é do Relic, que também já está bem velhinho. Além de também fazer reparos super bolados para que os navios consigam chegar ao seu destino com maior facilidade. E é claro, cobrando preços super baratos. Nami. A Nami tem como sonho criar um mapa-mundo com todas as ilhas do mundo. Mas para que isso aconteça, o destino bom, onde os Mugiwaras não se separam, é o melhor para ela. Já que se o bando nunca se separar, eles podem ter aventuras infinitas, assim como são infinitas as ilhas em One Piece. Aí sim ela poderia realizar seu sonho, e esse sim seria o seu destino final. Mas se os Mugiwaras se separarem, ela ainda assim pode realizar seu sonho sozinha, mesmo que seja mais difícil do que seria com todos os seus companheiros. Então para bancar uma jornada solitária em busca de completar seu sonho, veja a Nami como uma mercenária que vai ajudar diversas ilhas em troca de dinheiro. Ainda mais se o problema tiver a ver com o clima, função onde ela tem mais conhecimento. Então ela ajudaria diversas ilhas e cobraria por isso, mas também iria mapear cada uma delas até completar seu sonho. Agora se nada disso acontecer, quem sabe ela não pode ser aquela que vai dar a luz a um filho do futuro rei dos piratas. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Jimber. O Jimber será aquele que recepcionará as pessoas na Ilha dos Tritões. Ficará a cargo dele a guarda da ilha, que muito provavelmente só vai ter tritões que escolheram ficar por lá mesmo. Mas que a maioria resolveu viver na superfície. Então o Jimber terá como destino final voltar a ser um guarda-real do rei Netuno. Mas com maior autoridade e autonomia para tomar suas decisões e manter a paz no fundo do mar. Na sua história de capa a gente vê um vislumbre disso quando ele media e resolve um problema entre reis dos mares e pessoas de uma ilha. Problemas esses causados pelo Adatsumi. E até foi responsável por dar um destino final ou local de pertencimento para ele com os novos piratas tritões. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse vídeo faz parte de uma playlist só falando curiosidades sobre o Chapéu de Palhas em One Piece. Se você quiser assistir os outros vídeos, eu vou deixar a playlist no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Por isso é importante que você assista ele até o final. Usopp. Usopp pode ser aquele com o destino final mais triste dentre os Mugiwares. Esse destino já foi mencionado por ele e realmente pode vir a acontecer. Sabemos que as mentiras que Usopp conta são na verdade prelúdios de coisas que ainda vão acontecer na obra. Eu até já fiz um vídeo mencionando todas as mentiras que já aconteceram e outro com aquelas que ainda vão acontecer. Eu vou deixar esses vídeos no link no card aqui em cima para vocês ou na tela final desse vídeo. Uma dessas mentiras é a que acontece no capítulo 119 e é a seguinte. Um dia eu perderei tudo o que tenho e no meu leito de morte sozinho numa ilha deserta, eu mergulharei da vida que tive e nos meus últimos momentos eu direi. Sou Usopp, o bravo guerreiro dos mares. Segundo essa profecia que pode vir a acontecer, Usopp vai se tornar um bravo guerreiro dos mares, ou seja, vai realizar o seu sonho. Mas após isso ele vai perder tudo o que tem. E o que ele tem de mais precioso? Isso são seus companheiros, ou seus companheiros de bando, o que pode significar que os Mugiwaras vão realmente se separar, seja pelo fim da jornada ou pela morte do Luffy. Ele continua dizendo que, no leito de morte, sozinho vai se orgulhar da vida que levou, o que nos diz que após se separar do bando, ele vai para uma ilha onde vai ficar sozinho. Será que isso pode querer nos dizer que ele vai se refugiar no arquipélago de Boi, local onde ele treinou durante o timeskip? Mas segundo essa profecia, será nesse local que o nosso bravo guerreiro dos mares vai descansar em paz, e esse pode ser o seu destino final. Se a gente for levar em conta essa profecia, Usopp vai ter um fim bem ruim, se isso realmente vier a acontecer. Mas como nesse canal nós amamos Usopp, então eu prefiro ficar com o final onde ele volta para sua vila, conta todas as suas aventuras que realmente vão parecer mentira, e se casa com a Kaia, tendo um total de 3 narigudinhos. O que vocês acham? Eu prefiro esse final, ou esse destino final para Usopp, do que o anterior. Sanji. O Sanji tem como sonho encontrar o All Blue, local onde peixes de todos os mares se encontram, o paraíso para qualquer cozinheiro. Se ele realmente conseguir realizar esse sonho, como a gente sabe que vai, então aposto que ele terá como destino final, seu chefe de mais uma sede do Baratie, que vai ficar no meio desse mar de sonhos. Ele herdará o Baratie assim como pretendia antes do Luffy convidá-lo para se tornar seu companheiro, será ele a criar o primeiro manual gastronômico do All Blue, e assim se tornará o maior cozinheiro do mundo. Um homem admirado pelo seu talento culinário, mas temido pelas mulheres por sua extrema gadice, Zoro. O Zoro tem como sonho se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Bom, mas nós sabemos que ele vai conseguir. Então, após vencer o Mihawk, ele vai ter se tornado o maior ou melhor espadachim existente. Levando em conta esse fato, e que recentemente foi descoberta sua árvore genealógica, descobrimos que ele é descendente direto do Ryuma, o maior espadachim de One Piece e considerado o deus da espada. Então vejo como o destino final para o Zoro voltar para One Piece e fazer de lá o seu posto como o maior espadachim do mundo. Lá ele pode até treinar uma nova geração de espadachins e proteger o país como o novo deus da espada. Além de que, é, rola ali um clima entre ele e a Ryori. Então, quem sabe o clã Shimotsuki com o clã Kozuki podem se juntar quando os dois tiverem vários ourinhos. Quem sabe? Monkey D e Luffy. Para fechar essa lista, nós temos o Luffy. Para ele, eu só vejo um único caminho, caso os Mugiwara se separem ou caso não naveguem mais juntos. E esse destino, infelizmente, é a morte. Ela pode vir para o Luffy por dois caminhos. Ou ele vai morrer cedo pela quantidade de desgarte ao seu corpo, tanto em exagerar em técnicas que consomem a sua vida, quanto pela quantidade de situações de morte que ele passou e teve que perder vários anos de vida para continuar vivendo, assim como aconteceu para ele se recuperar do veneno do Magela. Ou, se isso não acontecer, pode ser que o Luffy venha morrer ao se entregar à marinha para ser executado. Ele fará o mesmo que Roger e Barba Branca fizeram para acender, mais uma vez, a chama da busca pelo desconhecido e desbravar os mares. Tenho certeza que, se for para fazer isso, ele fará com um sorriso no rosto, assim como todo D faz quando em uma situação de morte. Quem sabe esse sacrifício não seja o gatilho para um possível two-piece? Vai saber. Agora chegou a seu evento participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo, para você, qual o pior destino final dessa lista. E, qual você acha que será o destino final para um Mugiwara qualquer, ou para o seu preferido? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist só falando sobre os Mugiwaras em One Piece. Se você quiser assistir os outros vídeos, vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!